Conforto, modernidade, aliados à segurança e à tranquilidade são novos desejos da vida moderna. Por isso, os condomínios horizontais cada vez mais crescem e ganham espaço aqui no nosso estado. E dessa vez, a Morar Construtora lançou a segunda parte do seu empreendimento em Manguinhos. Em Ocoquetelba, da lado, a Morar Construtora lançou essa semana na ilha a segunda etapa do Aldeia Manguinhos, um condomínio fechado de casas em uma das regiões mais valorizadas da serra. A empresa traz aos capexabas um estilo de vida mais moderno e seguro de se viver. E o local do condomínio é privilegiado. Manguinhos, uma das regiões mais valorizadas da serra, pois se mistura ao ambiente natural, tranquilo e uma gastronomia maravilhosa. A gente vai conversar com o Rodrigo Gomes, ele que é vice-presidente da Morar, que primeiro vai falar se são por esses motivos que a empresa escolheu fazer um empreendimento na serra em Manguinhos. Realmente, o Balneário de Manguinhos é um lugar desejado. Nós fizemos pesquisas de mercado e apontava uma grande demanda, uma grande vontade do público em geral em ter uma casa dentro de um condomínio fechado, ou seja, com toda a segurança, mas também com toda uma estrutura de lazer em Manguinhos, pela excelente praia, pela excelente opção de gastronomia e por tudo que o bairro representa como qualidade de vida. E são quantas casas o condomínio? Isso, o empreendimento são compostos por 63 casas, em três modelos diferentes, tem três tipos diferentes de casa, e a pessoa pode estar visitando, entrando no nosso site, e vendo essas opções, em que você pode ver a que mais se adequa às suas necessidades. E o projeto de decoração da casa é assinado pela decoradora Rita Garajal e vai falar pra gente qual foi o conceito que você usou na casa. Olha, a gente traduziu esse projeto de uma forma que não fosse uma casa de praia, Manguinhos, apesar de todo o bucolismo, de toda a natureza preservada, de todo aquele apelo que a praia tem, a gente quis traduzir uma casa de conforto, uma casa urbana, porque nós estamos, apesar de estar a 300 metros da praia, nós estamos a poucos quilômetros dos centros urbanos. Então, aliar isso, acho que o resultado vocês vão poder conferir. E um destaque empresarial, gostaria de agradecer a todas as construtoras e as empresas também que investem cada vez mais no nosso estado, proporcionando qualidade de vida e desenvolvimento econômico.